Hora do primeiro comentário do Paulo Alceu, que já está com a gente aqui no estúdio. Paulo, boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Olha, estão em curso na Justiça depoimentos sobre o caso Marielle, com envolvimento do deputado Chiquinho Brazão e o irmão dele, ambos acusados de mandantes do crime. Mas o que me chamou a atenção, e daí eu trouxe aqui para dividir com vocês, foi o testemunho de defesa do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Olha, é de um deboche que beira a agressão. Ele afirmou que os irmãos Brazão mantêm outros negócios, mas não grilagem, negócios para sustentar a família, porque o mandato, olha só o que ele disse, porque o mandato de deputado é uma atividade de abstinência, pois o salário de parlamentar não dá para manter um bom padrão de vida. Dá para acreditar? Um deputado federal recebe R$ 44 mil por mês e já está aprovado um aumento, um reajuste para o início do ano que vem, passando para R$ 46 mil. Além disso, ele recebe mais de R$ 120 mil para despesas de gabinete, fora outros penduricalhos e benesses indiretas. Além disso, a abstinência também atinge o plano de saúde dos deputados, que esse plano de saúde teve um reajuste de 171% no reembolso. O que eles gastam com médico, dentista, estendido a dependentes, é reembolsado integralmente. Aqui fora, aqui para os seres humanos, para a gente, é descontado. O reembolso é automático para eles e pode chegar até R$ 135 mil. Basta fazer uma solicitação à mesa diretora. O dinheiro é fácil, é a gente que paga. Sempre é bom lembrar, os gastos com plano de saúde ultrapassam os R$ 150 milhões na Câmara. Mas, apesar disso, não dá para manter um padrão de vida decente. Pobres parlamentares. Enquanto isso, o Congresso do Brasil é o segundo mais caro do mundo. Na América Latina, nossos deputados ocupam o lugar mais alto no pódio. São os mais bem pagos. Isso sem mencionar o Judiciário, o mais caro do planeta. O abismo da desigualdade no Brasil vai muito além de discursos demagógicos de combate à fome. A casta do poder público tomou uma proporção insustentável e sarcástica quando nos deparamos com declarações de que o salário de um deputado federal não mantém um bom padrão de vida. O tratamento que é dado aos poderes é completamente distanciado da realidade das ruas. Regras devem valer para todos e não apenas com vantagens estratosféricas para uns, enquanto os demais, ou seja, a imensa maioria, a imensa maioria paga a conta. Regras devem valer para todos e não apenas com vantagens estratosfé,